Bem vindos ao canal Casal Cara de Pau Existem certos casos de pessoas que foram fazer limpeza num porão notado de antiguidades e acabaram ficando com os bolsos cheios de grana E foi pensado exatamente nisso que nós do canal Casal Cara de Pau trouxemos 7 coisas que você pode ter guardado em sua casa e podem te deixar muito rico Videogames clássicos Acredite, o mercado de videogames antigos está mais vivo do que nunca e pode ser uma grande oportunidade para quem tem um console guardado há muito tempo O clássico Atari com acabamento de madeira pode ser vendido por mais de 2 mil reais Edição raras de livros ou quadrinhos Edições raras que se encontram em bom estado de livros de sucesso como Harry Potter são facilmente encontradas na internet e sendo vendidos em ninões por grandes quantias Existem pessoas que são simplesmente fanáticas por algumas histórias e dispõem de muito dinheiro, fazendo gastarem muita grana nesses exemplares únicos Celulares antigos A verdade é que a maioria das pessoas está sempre procurando consumir celulares cada vez mais tecnológicos Mas será que você sabia que a primeira geração do iPhone ou até mesmo o telefone dos anos 80 e 90 são colocados à venda por milhares de dólares? Brinquedos Se você é da Vera Guarda, certamente já brincou de Lego E até esse brinquedo já teve edições únicas O maior exemplo disso foi o protótipo de Darth Vader que foi vendido por quase 9.999 dólares Itens colecionáveis Quem já teve um álbum de figurinhas sabe o quão frustrante é não conseguir completar toda coleção, não é verdade? No caso de objetos colecionáveis, seu valor pode ser determinado pela aparência e pelo número de cópias preservadas Um belo exemplo é o caso do Pikachu Illustrator Existem apenas 6 deles no mundo E seu valor é muito alto Moedas raras Esse tópico também está relacionado à coleção No caso aqui, são pessoas que colecionam moedas e estão dispostos a pagar um grande valor por elas Aqui no Brasil, um dos maiores exemplos são as moedas da Olimpíada de 2016 que muitos almejam para sua coleção e valem muito dinheiro Alimentos vintage Colecionadores de gourmets Muitas vezes desembolsam muito dinheiro por séries limitadas de produtos comemorativos Na foto, você pode ver as bebidas energéticas da coleção limitada de Michael Jordan Que foram estimadas em 16.999 dólares E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e comentem Um grande abraço, valeu e tchau!